Como salvar o arquivo criado. Por que como salvar o arquivo criado? Tem um macete aqui que eu quero falar para vocês, é nem um macete, é uma informação, tá? Tudo que a gente abre aqui no Word, tudo que a gente cria, o que acontece? Ele automaticamente salva no nosso driver, que aqui é o OneDrive, ele salva lá na nuvem da nossa conta, tá? Mais à frente a gente vai ver um pouco mais sobre essa nuvem, mas ele já salva automaticamente tudo que a gente fizer aqui. A gente não precisa se preocupar com esse salvamento. O que é importante fazer aqui então, Taylor? É importante a gente nomear esse documento. Olha aqui em cima, ele está dando o nome, documento 2. Está vendo? Ele está dando aqui, documento 2. Por que? Porque eu já tenho outros documentos criados, então ele automaticamente pulou para o documento 2. O que eu recomendo? Que vocês alterem o nome aqui. É só apertar aqui dentro, apertei, e ele me dá a opção de nomear, está vendo? Nome do arquivo, está aqui documento 2. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome a esse documento. No meu caso, eu vou colocar aqui, live sobre o Word Online. Pronto, que eu estou dando agora uma aula, junto com vocês aqui, sobre o Word Online. Fiz isso, vou apertar Enter no meu teclado. É só apertar Enter, apertei. E pronto, ele já alterou o nome aqui em cima, está vendo? Ficou agora, live sobre o Word Online. Pronto, eu só alterei. A partir de agora, ele vai salvar sempre com esse nome, esse documento que nós abrimos. Está bom? Então, pronto. É só isso que você precisa fazer na hora que você criar o seu documento. Esse é o primeiro passo, porque ele vai salvar, automaticamente ele vai salvando lá na nuvem, e você vai ficar mais fácil para você identificar esse documento. Já pensou? Se cria vários documentos, documento 1, 2, 3, 4, 5, até 10, por exemplo. Como é que você vai identificar o que é aquele documento? Então, é importante a gente nomear esses documentos que a gente cria. Isso, como eu falei, fica muito mais fácil para a gente pesquisar lá na nuvem os documentos que nós criamos. Está ok?